Acho que agora todo mundo já está numa nova fase, a gente está conseguindo retomar as fábricas hoje, ainda só com uma falta de peça e de complementos, mas a coisa está se ajustando muito rápido e a Academia não é diferente. Então assim, para quem conheceu a Academia, que estava no Brasil uns anos atrás, a gente tem feito um esforço muito grande para mudar essa imagem do que é a Academia. A Academia é uma marca premium, é uma marca realmente, onde na fábrica quem manda não é um engenheiro de produção, quem manda lá é um engenheiro de produto. Para quem entende de fábrica sabe o que isso quer dizer, ou seja, a Academia é muito mais do que tentar colocar um produto barato no mercado, um produto rentável no mercado, ela quer colocar um produto premium, um produto de qualidade, um produto que a pessoa vai lá e vai falar, meu, isso aqui realmente é uma moto de última geração, e me entrega tudo o que eu estou imaginando. Ou seja, a gente não precisa esconder, eu lembro, eu ando numa Academia ontem aí, e é uma satisfação ele declarar pessoalmente, sem nenhuma mídia, realmente espontânea. Nos últimos 10 anos, a moto que ele mais gostou na vida dele é a Academia 890 GP, que está ali atrás, que é uma das motos street da Academia, que a gente está começando a trazer para o Brasil, então a gente hoje, a gente vai focar na linha Off-Road, tanto no Enturo como no Autopross, segundo semestre, a gente tem novos lançamentos, tem três novos lançamentos de moto Off-Road da Academia, produzidas na Zona Franca de Manaus, junto com a nossa parceira Manaus, então a gente vai ser concorrente no preço e no volume dentro dessas motos, e a gente está fazendo o trabalho com as motos grandes. Então a gente traz hoje a 1290, os modelos Super ADD, tanto a R como a S, a gente está trazendo a 1290, tanto a R como a S, e a gente trouxe pela primeira vez agora as motos street, a Duke 1890 e a Super Duke 1290R. Então assim, as motos estão hoje quase todas, só a 1290 que a gente não colocou para a Test Ride, porque a gente acha uma moto muito forte, a gente sabe que quem vem andar, às vezes o cara se empolga, então a gente achou melhor não colocar essa moto. As outras todas estão ali para a Test Ride, gostaria que vocês realmente andassem, sentissem a diferença do que é uma empresa que foca na qualidade de produto. Então assim, suspensão, freio, chassi, não é à toa, porque realmente a gente tem os produtos que são singulares. Quero que todos aproveitem aí, qualquer coisa, eu estou à disposição o dia inteiro para vocês aí. Tá bom? Obrigado. Fude bom para vocês aí.